Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó luz, ó Deus, trindade, ó unidade e fonte, Na luz do sol que morre, a voz sem nós desconte. A voz de madrugada, de tarde vos cantamos, A voz na eternidade, louvar sem fim possamos. Ao Pai, ao Filho, glória, ao Espírito também. Amém. Louvor, honra e vitória, agora e sempre. Amém. Na glória e esplendor da santidade, Eu te gerei antes da aurora. Aleluia. Até que eu ponha os inimigos teus, Com esse cabelo por debaixo de teus pés, O Senhor estenderá desde Sião, Vosso cetro de poder, pois Ele diz, Domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, Na glória e esplendor da santidade, Como orvalho antes da aurora eu te gerei. Jurou o Senhor e manterá sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, Segundo a ordem do rei Melquisedeque. A vossa destra está o Senhor, Ele vos diz, No dia da ira esmagarás os reis da terra. Beberás água corrente no caminho, Por isso seguirás de fronte e guida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na glória e esplendor da santidade, Eu te gerei antes da aurora. Aleluia! Felizes, os famintos e sedentos de justiça, Serão todos saciados. Feliz o homem que respeita o Senhor, E que ama com carinho a sua lei, Sua descendência será forte sobre a terra, Abençoada geração dos homens retos. A verá glória e riqueza em sua casa, E permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, Como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, Que resolve seus negócios com justiça. Porque jamais vacilará o homem neto, Sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias mais. Confiando em Deus, seu coração está seguro, Seu coração está tranquilo e nada teme, E confusos há de ver seus inimigos. Ele reparte com os pobres os seus bens, Permanece para sempre o bem que fez, E crescerão a sua glória e seu poder. O ímpio vendo isso se enfurece, Anjos dentes e de inveja se consome, Mas os desejos do malvado dão em nada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Felizes os famintos e sedentos de justiça, Serão todos saciados. A CIDADE NO BRASIL Celebrai o nosso Deus, Servidores do Senhor, Vós os grandes e os pequenos, Aleluia! 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 Ao nosso Deus a salvação, Honra, glória e poder. Aleluia! Pois são verdade e justiça, Os juízos do Senhor. Aleluia! 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 Deus, servidores do Senhor, aleluia, e vós todos que o temeis, vós os grandes e os pequenos, aleluia, 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 de seu reino tomo posse, nosso Deus onipotente, aleluia, exultemos de alegria, demos glória ao nosso Deus, aleluia, 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 eis que as núpcias do Cordeiro, rede vivo se aproximam, aleluia, sua esposa se enfeitou, se vestiu de linho puro, aleluia, aleluia. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos, amém. Celebrai o nosso Deus, servidores do Senhor, vós os grandes e os pequenos, aleluia. Vós os aproximastes do Monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, de Jesus mediador da nova aliança e da aspersão do sangue mais eloquente que o de Abel. É grande o Senhor E é grande o seu poder É grande o Senhor Seu saber é sem limites E é grande o seu poder Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo É grande o Senhor É grande o Senhor E é grande o seu poder A festa das botas Está preparada Nenhum convidado Nenhum convidado Nenhum convidado, porém, era digno Saí pelas ruas e encruzilhadas Convidai para as bodas todos que encontrardes A minha alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de sua serva Desde agora gerações onde chamar-me de bendita O poderoso fez por mim O poderoso fez por mim maravilhas Demonstrou o seu braço Demonstrou o poder de seu braço Despeçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os famintos E despediu sem nada os ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Demos glória a Deus Pai Onipotente E a seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém A festa das botas está preparada Nenhum convidado, porém, era digno Saí pelas ruas e encruzilhadas Convidai para as bodas Todos que encontrardes Alegremos-nos no Senhor De quem procede todo o bem Por isso peçamos de coração sincero Ouvi, Senhor, a nossa oração Pai, Senhor do Universo Que enviastes vosso Filho ao mundo Para que em toda parte fosse glorificado vosso nome Confirmai o testemunho da vossa igreja entre os povos Ouvi, Senhor, a nossa oração Fazei-nos dóceis a pregação dos apóstolos Para vivermos de acordo com a verdade da nossa fé Ouvi, Senhor, a nossa oração Vós, que amais os justos Fazer justiça aos oprimidos Ouvi, Senhor, a nossa oração Libertai os prisioneiros E abri os olhos aos cegos Levantai os que caíram E protegei os estrangeiros Ouvi, Senhor, a nossa oração Realizai a promessa feita aos que adormeceram na vossa paz E fazei que alcancem por vosso Filho a santa ressurreição Ouvi, Senhor, a nossa oração Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Oremos Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça Para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém 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 E aí